Fala, família! Mais um Sepolva da Responde, porque Samanta não gosta que eu faça responde, não é isso, Santinha? É isso, o pessoal quer ouvir? É! Ela veio parar aqui, eu tava gravando um vídeo, e ela veio gritar que não, parou, 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 como é que é? Fala aqui, pessoal, ouvir. Claro que eu não sei ouvir. Sim, mas você não falou pra eu parar de falar assim? Tá gravando? Tá gravando? Para! Tá gravando, fala aí, pessoal. Ai, para! Tchau, 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 tchau. E ele pergunta aqui o seguinte, agora que eu vou fazer mesmo. Ele pergunta aqui o seguinte, Olá, Chico, boa noite, meu nome é Pedro Oscar, e eu sou apenas um dos seus inúmeros fãs. Vou citar a dúvida sobre quatro motos, e depois conto a história. Então ele diz aqui o seguinte, ele vai citar a dúvida de quatro motos, ele tá citando aqui as quatro motos. É uma Kawasaki Vest 650, uma Kawasaki Vulcan 650 AS, uma Suzuki V-Strom 650, e uma Raw, e uma... esqueci o nome dessa marca. Ah, lembrei. São 350 quilômetros. E essa viagem deve acontecer pelo menos uma vez, ou com muita sorte, duas vezes por mês. Com meus 18 anos... e aqui o Pedro, ele conta a história dele. Com meus 18 anos tirei a CNH, meus amigos bebem e eu não. Então eu dirigi a moto deles pra sair. Comecei com uma BIS, depois Twister, até que comprei uma Falcon, lá pra 2004. Amei a moto, fiquei quase 10 anos com ela. Vendi pra comprar um carro devido ao trabalho. Ele é professor, ele coloca aqui, sou professor, e precisava levar uma impressora 3D de uma escola a outra. E aqui ele continua. Em novembro do ano passado, ainda morava em Ribeirão Preto, fui atrás de uma moto pra mim. Quase fechei com uma Versys 300, mas o ex-diretor fez uma pressão desnecessária e optei por não assumir essa dívida. Há três meses me mudei pra São Paulo, por conta de uma nova oportunidade, e estou gostando. Moro a 400 metros do local de trabalho e vou a pé. Quando preciso ir pra outra escola, vou de bicicleta compartilhada ou metrô. E aqui ele continua. Amo essas oportunidades dessa cidade. São Paulo é incrível mesmo, né Pedro? Ele continua aqui. Então, a moto seria para passeio e eventuais viagens para Ribeirão Preto. Aqui em São Paulo fiz test ride na INC 750X, na Harley Davidson 883, na Triumph Tiger 800, na Triumph Bonneville T100 Black, na BMW 310GS e BMW 750GS. Suzuki Kawasaki não possui moto pra teste. Então, comprei o ingresso pro Salão 2 Rodas e lá terminarei meus testes. Muito bom, viu Pedro? E aqui ele continua. Mas o que todas elas têm de ruim? A taxa de roubo e, consequentemente, o seguro alto aqui em São Paulo. Sei que, infelizmente, a qualquer momento podemos ser assaltados, estando de moto ou não. Mas os índices de roubos dessas motos são bem relevantes. Comentando isso com o vendedor da Triumph, ele me falou pra pegar a clássica da Triumph, que é a Bonneville. Foi aí que testei a Bonneville T100 Black. E o que foi aquilo? Que tesão de moto. Pensava em acelerar e ela me deixava pra trás. Gostei dela no trânsito de São Paulo e o seguro é bem mais baixo. Aproveitei e andei na Harley Davidson 883, mas particularmente não gostei. Achei que ela passava todas as imperfeições do asfalto para o meu braço. Sem contar que ela vibra muito. E achei as revisões bem caras. Faltou um motor empolgante da Bonneville. Ainda vou aguardar pra fazer os testes no Salão, na Kawasaki e na Suzuki. Tenho e pretendo ficar com o carro, mas se a moto encaixar bem na minha vida, como foi a Falcon, eu o vendo, eu vendo o carro depois. Para longas viagens, uma média de quatro horas. Acha que a clássica, a Bonneville, vai pecar? Ele tá perguntando se vai pecar, se vai dar certo, né? Muito obrigado por ter lido até aqui. Não precisa ir pro ar. Sei que já tirei dúvidas similares. Sei que já tirei dúvidas similares. Pode mandar por aqui, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Se estiver no Salão Duas Rodas, no sábado podemos prosear por lá. Abraços, Pedro Oscar. Aí ele coloca aqui um postscript. PSA. Recomendo levar capacete pro salão ou eles oferecem outro lá para testes? Bom, vamos lá. Pedro, tá aqui, tá lido. Muito obrigado pela mensagem, tá lido aqui. E você, se você quer mandar uma mensagem assim como o Pedro, manda pro falecom.arroba.chicosepulveda.com.br Tá? Eu prefiro que mande pro meu e-mail, tá? Falecom.arroba.chicosepulveda.com.br É bem mais interessante. Eu posso deixar lá, porque tem uma fila de e-mails ainda que eu tenho que responder. Então fica bem mais guardadinho lá e eu não perco, não passa da pauta. Tá? Então vamos lá. Pedro. Caramba, cara. Várias opções. Só faltou você me falar o principal. Quanto você quer investir? São muitas motos aqui com valores muito diferentes. Você tá falando de uma moto de 50 mil reais, que é a BMW G750. Desculpa, a BMW G750. E de moto de 23 mil, que é a BMW 310. Então assim, você não me deu muito parâmetro. Fica um pouco difícil pra eu poder te indicar uma moto exatamente no teu perfil para o teu bolso, tá? Eu vou te indicar uma moto, mas levando em consideração a questão do seguro, da segurança, tá? Não por questão de quanto ela vai ficar pro teu bolso, se vai pesar ou não. Eu vou tomar como base aqui as motos que você me falou. Mas você fez aí várias motos com valores diferentes. Então vamos lá. Cara, realmente aí em São Paulo é super complicado você ter, por exemplo, a moto que eu te indicaria tranquilamente, que é a MC750X. É uma moto que é muito versátil no trânsito, é uma moto super econômica. Mais ou menos o teu peso, ela vai fazer entre 26 e 28 quilômetros por litro. É incrível mesmo. É uma moto muito econômica. É uma moto que vai lhe trazer um conforto. Vai lhe trazer uma velocidade de cruzeiro muito boa de 110, 120 quilômetros por hora, mas você não precisa chegar a isso, tá? 110 está muito bom pra você fazer a tua viagem pra Ribeirão Preto. E vai lhe dar conforto. Mas a MC750 em São Paulo é muito perigoso você ter uma moto dessa. É muito visada pro roubo. É uma pena, né? Você não poder comprar uma moto incrível dessa, porque o índice de roubo é muito caro, o seguro é muito caro. Mas enfim, antes de até fechar esse vídeo, eu queria deixar uma dica pra você, Pedro, e pra vocês, meus inscritos. Eu vou colocar aqui nesse card o contato do meu patrocinador, meu patrocinador BNP Seguros e Consórcios, tá? Esse patrocinador é incrível, galera. Os caras, eles conseguem fazer milagre. O Jonas e o Renan, eles fazem milagre com os meus inscritos, porque eles conseguem valores de seguro extremamente válidos, tá? E valores de seguro muito baixos, assim, que eles conseguem apertar o máximo e indicar a melhor seguradora pro seu perfil, tá bom? Então, eu tô falando que a NC750 é complicada e tal, mas entre em contato com o Jonas ou o Renan, tá aqui o card, e faça a cotação do seguro com eles. Se você já tem seguro, não tem problema, você pode fazer a renovação do seguro com eles. Vamos para, olha, a 883. Muita gente em São Paulo tá pegando a Harley Davidson 883, pelo fato de ser uma moto que não é visada, mas realmente a 883, ela não traz muito conforto. Principalmente pra viagens longas. Realmente ela, mesmo que, se você for pegar uma 883 zero quilômetro, esse modelo 2019, ele já traz aí um aperfeiçoamento no amortecedor traseiro, tá? Melhorou bastante, tá? Melhorou bastante em relação às anteriores, que era bem duro mesmo. Mas é complicado, tá? Bom, você tá falando de Tiger 800, não tô recomendando muito Tiger, não pela moto não ter qualidade, não é isso. Mas, e a Bonneville também, eu não queria recomendar essa moto pra você não. Não pelo fato de não ser uma moto boa, mas é porque você vai morrer aí numa manutenção caríssima. A manutenção da Triumph é muito cara, muito cara mesmo. E, repito, não é pela baixa qualidade das motos, muito pelo contrário, são duas motos espetaculares. Mas quando você vai, no final das contas, colocar na ponta do lápis o valor de manutenção, é muito caro. Aí também você tem a questão, mas as motos não quebram. Verdade, elas não quebram, mas se quebrar, ou as manutenções programadas, se você comprar a Moto Zero, fica salgado. Bem salgado mesmo. Manutenção, Triumph é cara. Então, sinceramente, cara, eu não indico a Bonneville, tá? Então, Pedro, mesmo você falando da BMW, piorou, tá? BMW em São Paulo é perigo. Perigo, aquela luzinha vermelha, perigo, perigo. Não rola, cara. BMW em São Paulo é risco iminente. Assim como a NC750X. Então, tá fora de cogitação qualquer BMW, seja a 310, seja a 750, tá fora, cara. Triumph tá fora pelo fato do custo de manutenção. Mas aí, digo pra você, se você achar que vale a pena, olha, a T100 Black é legal, cara. É legal, você vai viajar bem, você vai ter aí... É uma moto que tem todos os componentes eletrônicos de uma moto contemporânea. Mas ela só tem a cara de moto antiga. Mas é uma moto extremamente... Tem uma eletrônica embarcada incrível, tá? Controle de tração. A moto é incrível mesmo. Freio ABS, tem tudo. Tá? Moto forte. Moto que freia. Diferente de uma Harley. As Bonneville, todas freiam bem. Tem um freio muito bom. Sendo que até essas Harley, essas últimas aí, 2019, 2018, 2019, estão com uns freios muito bons. Mas as Triumphs são muito superiores. Em relação às Tiger também, são motos excelentes. Mas também são visadas a roubo aí em São Paulo, tá? Já as Bonneville e a 883, não. Valeriam a pena. Mas, fechando aqui esse vídeo, Pedro, a moto que eu vou lhe indicar é a Royal Enfield Himalayan. É a moto ideal pra você fazer o seu dia a dia. Você vai ter economia. Faz até 30 km por litro. Manutenção ultra barata. Seguro ultra barato. Entre em contato com o Renan ou com o Jonas. Faz isso. Entre em contato com os caras. Eles vão fazer a cotação dessa Himalayan, 0 km pra você. Você vai ver o quão barato é. É barato mesmo. Se você comparar com qualquer outra aqui, qualquer uma dessas aqui que você falou, a Royal Enfield Himalayan vai sair muito mais em conta. Então, eu digo porque eu quase comprei uma Himalayan, tá? Eu lancei até um vídeo falando. Tá aqui o vídeo, ó. Que eu tô dando um papo reto aí, falando com o pessoal. E abrindo aqui que eu quase comprei uma Himalayan. Eu só não comprei porque eu fechei uma parceria aí. Um patrocínio muito interessante que me fez declinar da Himalayan. Mas todas essas questões dos problemas da Himalayan. Os problemas que estão ocorrendo com alguns proprietários. Eles existem, tá? A gente não vai tampar o sol com a peneira. Mas não são problemas crônicos. Não é um problema de projeto da moto. São outros problemas que eu vou falar isso em outro vídeo. Não é esse aqui. Eu não vou criar polêmica com isso agora. Mas indico sim a Himalayan. Claro que existem aí algumas coisas a serem observadas. Existem alguns probleminhas da Himalayan. Mas sinceramente, Pedro, eu indico essa moto pra você. Assim como tivemos alguns proprietários com problemas com essa moto. Tem uma grande parte de proprietários que não teve problema algum. Gente que tá com 5 mil, com 10 mil quilômetros rodados e nunca teve problema. Pessoas que usam a moto todo dia, que fazem viagens e nunca tiveram problemas. Então, é o seguinte. Indico sim a Himalayan. Royal Infield. Você vai pagar em torno de 19 mil reais à vista. Financiado. Eles estão com um plano de financiamento muito interessante. Você dá 3 mil de entrada. Eu acho que ficam 48 parcelas de 470, 480 reais. É bem interessante. Não sei se pra você é interessante. Mas sinceramente, cara, vai nessa moto. Você vai ter um plano de manutenção extremamente barato. Você vai ter a oficina especializada em São Paulo, autorizada aí. A concessionária Royal Infield em São Paulo. Você vai ter um bom atendimento na concessionária. Eles melhoraram muito o atendimento. Porque lá no início tiveram muitas críticas. Quando começaram a vender muito em Malaya, os caras não tiveram braço pra poder atender as pessoas. E deram muito mole. Hoje não. Os caras conseguiram arrumar a casa. Estão tendo um atendimento muito bom. Recomendo. Indico. Então vai de Himalayan, cara. Você vai ter economia. Você vai ter uma moto trail. Você vai ter uma moto que vai aguentar fazer a viagem. E aí lembrando. Velocidade de cruzeiro de 100 km por hora. Velocidade máxima de 110. Não precisa passar disso. Você vai ter economia. Você vai poder fazer seus trabalhos nas escolas. Tranquilamente. Fazendo até 30 km por litro. Pagando um seguro muito justo. E melhor de tudo. Com a mente tranquila. Porque não tem roubo. O índice de roubo dessa moto nem sei se tem. Nem sei se roubam em Malaya ou em São Paulo. Pode até ter acontecido alguma coisa. Coloca aí meus inscritos. Quem soube de algum furto ou roubo ou assalto de Malaya. Mas é baixíssimo o índice de roubo dessa moto. É uma moto excelente. Então Pedro. Sinceramente. Vai de Malaya. Faça os testes. Vá ao Salão Duas Rodas. Faça os testes. E recomendo. Leve o seu capacete. Porque é capaz de não ter um capacete. Acredito que tem um capacete lá. Para você fazer o teste. Mas leve o teu. É melhor. Tá. E é isso. Vá lá ao Salão. Tire sua dúvida. Vá ao stand da Royal Infield. Vá ao stand da Royal. Dê uma olhada lá. Eu não sei se eles estarão lá. Eu acho que não. Não sei. Tira a dúvida aí pessoal. Eu não lembro. Eu fiz até um vídeo falando. Se eles vão estar lá no Salão Duas Rodas. Se não tiver. Não tem problema. Vai lá na concessionária Royal. E tira a dúvida. Olha a moto. Tenta fazer. Eles tem moto para teste. Dá uma voltinha na Himalaya. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Principalmente o teu bolso vai adorar. Tá certo? Mas seguinte Pedro. Olha só. Antes de você tomar como referência o meu comentário. Lembre-se que esse canal aqui é uma comunidade. Então nós temos aqui 77 mil participantes dessa comunidade. E muitos participam aqui. Então leia os comentários. Galera. Coloco aqui a opinião de vocês. Lembrem-se que ele colocou várias motos. Ah. E eu não falei. Acabei não falando da Kawasaki. Da Vulcan. 650S. Eu não vejo problema também. É uma moto que não tem índice de roubo. Muito grande em São Paulo. Mas eu particularmente. Eu não iria nela. Tá? Pelo fato dela ser. Uma moto de manutenção mais cara. Mas é a minha opinião. Tá? Eu acho. E também ela não vai ter uma autonomia boa. Eu digo autonomia e consumo. Vai ter um consumo alto. Você que vai estar pra cima e pra baixo. Eu acho que vai ficar caro pra você uma moto dessa. Enquanto uma Royal vai ficar muito mais ajustada pro teu orçamento. Tá? Uma Royal, a Fiat e Malayan. Tá? Eu tô pensando no teu bolso. Eu tô pensando na sua segurança. E no seguro também. Então, não esquece. Entre em contato com a BNP. Tá aqui embaixo. Pra você fazer uma cotação de seguro com os caras. Eles atendem 24 horas. Tá? Pode mandar lá pro WhatsApp. Eles vão atender. Na hora que eles tiverem lá a oportunidade. Eles respondem. Se você quiser fechar com eles. Eles vão conseguir desconto. Porque você é meu inscrito. Já fecha logo. Se você for pegar a Royal. Eles já fecham logo lá com a concessionária. Você já sai com a moto segurada. Pela... A BNP vai encontrar uma seguradora que se adequa ao seu perfil. Lembrando, a BNP não é seguradora. É uma corretora de seguros. Tá? E... Enfim. Faça o teste. Leva o teu capacete pro Salão Duas Rodas. Eu espero ter ajudado. E leia as opiniões dos inscritos. Galera, deixa aqui a opinião de vocês. Vamos tentar ajudar o Pedro. Pra ele tentar achar a moto que se adeque aí a todas essas necessidades dele. Tá? Então deixem aqui, por favor. Deixa aqui o comentário de vocês. Cada um colaborando aí. Pra gente poder ajudar o Pedro. Tá bom? Um beijo pra vocês. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Arroba Chico Sepúlveda. Me segue lá. Promoções todos os dias. Eu coloco promoção praticamente todos os dias dos meus patrocinadores. Tá? Além das tretas aqui do canal. Não esqueçam também de participar das rifas do canal. www.chicosepulveda.com.br E falar de tudo quanto é jeito. E todos os preços. Acessiva pra todo mundo. Tá bom? Deixa o teu joinha. Se inscreve se não é inscrito. Bem-vindo ao canal. E ativa esse maldito sininho aí. Vídeos todos os dias a partir das sete da manhã. Beijo. E até amanhã. Valeu. E ativa esse maldito. Obrigado.